Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês Minha gente, como eu tinha prometido, quem assistiu minha live sabe que eu falei que eu estava indo viajar, tirar umas férias E aí me pediram pra eu gravar alguns vídeos pra não deixar o canal sem vídeo Então eu vou começar esse vlog Amanhã sai live normalmente, no dia que eu posto o vídeo, no dia que eu gravo o vídeo eu posto Então amanhã, segunda-feira vai sair live normalmente, tá bom? E eu acabei de sair de casa A gente vai, a gente tá em nosso destino final, é Campo Formoso Que é onde eu e meu esposo temos uma casa A gente tá indo pra nossa casa, que é no interior A gente vai lá dar uma arrumadinha e passar uns dias lá Mas eu tenho uma madrinha aqui em Jaguarari Então primeiro eu vou passar em Jaguarari, vou almoçar lá, uma galinha capoeira Quem é do interior sabe o que é uma galinha capoeira Chumpar um embuzinho E de lá eu sigo viagem E aí eu vou filmando pra vocês tudo que eu for fazer, tá bom? Música Música Minha gente, eu acabei de chegar onde eu falei pra vocês que eu vinha pra casa da minha madrinha Eu não tô em Campo Formoso ainda, eu estou na cidade de Barracão Não, aqui não é uma cidade, eu tô no município de Jaguarari Aqui é um povoado, no município de Jaguarari Mas é sossegado demais, ó Não tem nada, só tem a casa da minha madrinha aqui, ó E muita planta, muita árvore aqui, ó Tem um ninho de passarinho bem aqui em cima Não sei de que passarinho eu acho que tem E assim, aqui é um lugar bom pra se viver Bem tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo Eu vou ficar aqui até a hora do almoço Porque vamos comer uma galinha caipira por aqui E muito, muito embu, gente Não liguei não, eu falo embu, né? Eu sou matuta mesmo Mas aí a gente vai ficar por aqui até meio-dia Depois a gente, depois do almoço a gente segue viagem pra Campo Formoso E aí eu vou filmando pra vocês Eu filmei lá atrás um Uma estrada de chão que a gente pegou com muita, muita, muita areia Mas até que não sujou muito o carro, não Eu pensava que ia sujar mais Não sujou, não Deixa eu ver se dá pra vocês verem É, sujou muito, não Então é isso aí Ai, eu amei aqui Muito sossegado Acho que se eu morasse aqui eu não ia sair debaixo desse pé de pau É Muito, 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 muito tranquilo aqui Ó, gente, aqui é a entradazinha, ó Dessa roça Acho que é uma roça aqui Aí aqui é a casa da minha madrinha Ai, essa árvore aqui enorme Cheia de ninho, olha pra isso, gente Coisa mais linda Tá vendo? Ali é mãe, ó Ali é mãe Aí aqui é a minha madrinha e o filho dela Que veio com a gente Aqui é a casa da mãe e da minha madrinha Que já morreu, aí não mora ninguém Mas eu vou olhar agora Minha gente, aqui só o que tem É esse trocinho aqui Que eu tô com medo demais De cair um em cima de mim Ó, aqui tem um Aqui, ó Ó, aqui tem mais duas, ó Ó Em todo lugar que tem isso E agora, o que a gente faz? A gente pisa em cima? Olha aqui outra Gente, meu irmão precisava vir aqui Meu irmão morre de... Amor, não pisa Ai, pelo amor de Deus Ai, meu Deus, tem muito aqui Eu vou embora daqui Não, aqui uma Não, não pisa, não Não, não pisa, não Ó Pisa, ela encolha, ó Ele tá comendo bosta Galinha Ó, gente, o medo da boa é essa aqui Embaixo de um pé de espinha Esse árvore que só tem espinha Eita, eu podia filmar O homem vai matar a galinha com um tiro, minha gente Um tiro só Pra ver se ele é bileiro Aí aqui eu tô com minha bacinha, ó Cheia de água Não sei se deu pra ver, não Se não viu, não viu Ó Isso aqui, gente É interessante Porque não é Não, não, não é Não é plantado nem Como é que se chama? Um adubado Isso aqui é Passeu Choveu Você criou Ah, mas muito gostoso Tão docinho Chega arde a garganta Quanto açúcar que tem Já matou Vocês escutaram o tiro? Mãe comemorando Mãe comemorando Já matou E eu não vi Pronto, gente Vocês não viram o tiro Já matou E pronto Eu acho que eu não tenho coragem de ver, não Sou muito mole Eu queria ir pegar a galinha Mas ainda não ia comer a baú Mas me disseram que ninguém pega a galinha aqui correndo Ah, moça Ai, ô, que merda Você sabe que era uma lagarta, você palhaça Vai botar isso, essa agressividade toda aí Porque você vai ver que você não é esse docinho de coco Ai, não, eu tenho que sair daqui Aê, parabéns pra você Me molhei toda Não, eu tenho que sair daqui Tudo que encosta em mim, eu penso que é uma lagarta Eu tenho que sair daqui Ô, eu me molhei todinha, ó A cadeira, você molhou toda Ô, velho, que merda Não, não, tudo que encosta em mim, eu penso que é uma lagarta Eu vou entrar pra dentro, eu sei que dentro de casa não tem não Ô, minha gente, é em todo canto, elas estão E eu não tenho coragem Não, pisa Eu não tenho coragem de matar Não, não, eu vou sair daqui Não, eu vou pra dentro Eu não tenho coragem de matar elas Não Deixa eu pegar meus imbu mesmo Gente, ela está dominando todos os ambientes Vê que ela sobe? Ela sobe Ela, eita, meu Deus Ó, ela caiu, ela não sobe não, então Olha, minha gente, elas são muito grandes Eu não tenho medo muito, assim, de ficar olhando Mas quando eu vejo muitas, eu fico apavorada E quando eu vejo uma coisa assim Tudo que trisque em mim, eu penso que é Foi por isso que eu derramei água em mim Não foi porque eu sou lesada, não Não muito Bom dia, louro Bom dia Tu quer? Toma, dá ele, eu não tenho coragem, não Oi, bom dia Oi, louro Bom dia Ele diz bom dia, não Bom dia, louro Eita Eita, meu Deus Ah, tá, foi mal Por isso que tu conseguiu encostar, amor Tem forno, Madinha Ah No nosso lá tem forno Aqui não tem nada Eita Aí vem tudo pra cá, Madinha Quando é, fica nessa casa Essa casa aqui era da mãe da minha madrinha Muda muito quando a dona da casa morre E olha, as coisas ficam tudo diferentes E onde é que tu tá? Não, eu já filmei a viagem todinha E aí, Madinha, engraçado, né? Que essa galinha, ela é amarela, né? E as galinhas que a gente comprou lá é branca, velha, né? Ah, ela fica aqui de capoeira mesmo E limpa isso aí Não anda como a mãe Ó, quando a mãe fez Quando a mãe fez o tratamento do câncer, Madinha A médica disse que era pra ela comer só dessa daqui Não era pra comer daquela de granja, não É feito com aquela de granja Porque tem hormônio Isso é o que eu como E aí, Madinha Parece carne de criação, né? De bicho, de animal Uma carne vermelha, né? Aquelas galinhas que a gente compra Você vê que é branco, né? É É branco velho Nossa, carne branca Eu não sou muito cria daquilo Diz, mãe Mãe, tá achando que é do passeio? Ótimo Muito maravilhoso aqui Dessa árvore No ar livre Muito bom É bom? Amei Mãe, quer ficar aqui? Quero não É que quem mora na cidade Não aguenta mais morar no interior Minha gente, eu já não filmei mais nada, né? Já é 1h32 na tarde Já almocei Já me despedi de todo mundo Já tô indo embora É O povoado que eu tava Era Ficinho o nome Esse aqui Eu tô na Gameleira É um povoado de Jaguarari É município Jaguarari Que é município Da Bahia De Juazeiro Sei lá Minha gente Eu não sei não Mas eu sei que eu tô aqui agora Já tô indo pra Campo Formoso Agora eu só paro em Campo Formoso Tá bom? Agora a gente tá chegando aqui na cidade de Senhor do Bom Fim A próxima É Campo Formoso Meu destino final Minha agora que tá é quente Pensa no solzinho Sol filé Que tem né? Oh Eu tenho que渡 tem Gente, olhem pra cara dessa pessoa. O que vocês acham que uma cabeleira faz de férias? Eu tava dormindo. Eu cheguei na casa da minha sogra em Campo Formoso, como eu falei pra vocês que eu ia, né? Eu não gravei nada porque aconteceu exatamente nada. Eu dormi, 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 exatamente só dormi. Agora já vai dar seis horas e eu saí de lá. E tô indo pro lugar que eu falei pra vocês, né? Que eu vou aqui. Eu acredito que nenhum de vocês conhece a gente. Se vocês conhecerem, eu quero que vocês comentem aqui embaixo que conhecem. Eu saí de Campo Formoso, passei pelos poços. Quem realmente se conhecer vai saber de onde eu tô falando. Passei pelos poços e tô indo pra Tiquara. É na Tiquara que eu vou ficar. Eu não sei se eu grave mais nada por lá, né? Mas tô indo. É lá onde eu vou dormir e depois eu vou pra minha casa, que é lá no interior mesmo. Mas talvez lá eu filme mais alguma coisa pra vocês. Mas eu vou soltar esse vídeo ainda hoje. Como eu falei pra vocês, eu vou soltar um vídeo por dia, como vocês já sabem. Vou viver o dia e vou postar. Então, eu tô indo agora. Não gravei mais nada lá em Campo Formoso porque eu dormi. Só isso. Comi e dormi. É o que uma cabelera faz de férias. Ela só dorme porque eu tava com um sonaco acumulado. E vou dormir muito mais daqui pra frente. Bom, minha gente. Acabou que eu cheguei aqui na Tiquara já. Já deu uma voltinha ali no centro, mas tá tudo muito escuro. Tá tendo uma festa aqui, alguma coisa. Um bingo, mas tá tudo muito escuro. Aí eu não gravei. Eu levei até o celular, mas não gravei nada. E agora eu também não vou sair mais. Então, eu vencer esse vídeo por aqui. Amanhã talvez eu gravo mais alguma coisa. Mas amanhã tem live, tá? Não, não precisa me preocupar. Amanhã tem live, 7 horas da noite. E talvez eu grave vlog na terça-feira e posto. Tá bom? Então, isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.